Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje pela manhã eu gravei até um vídeo lá fora no quintal explicando para vocês como é que faz o tingimento e a goma de tecido. Quando eu falo goma, gente, não é engomar o tecido para o tecido ficar igual a pedra não, tá? Então, eu vou ensinar para vocês fazerem algumas flores hoje, umas flores desconstruídas e mais rústicas, então nós vamos trabalhar com tecido mascarado, tecido com tingimento tie-dye, assim meio envelhecido, tá? Então, eu ensinei hoje numa live pela manhã como fazer o engomamento e tingimento desses tecidos, né? Agora aqui, ó, eu estou cortando os tecidos na diagonal, tá? Coloco o tecido de cantinho assim e vai cortando. Algumas dessas tiras eu vou cortar largona, que é para fazer as pétalas mais largas, já outras eu vou cortar mais estreitinhas para fazer as folhas mais estreitas, as pétalas mais compridinhas, que é para fazer a desconstrução da nossa flor, ok? Bora lá? Bora lá. Aqui a gente não desperdiça nada, tá, gente? Tudo que a gente vai cortando aqui, ó, a gente vai aproveitando até o último pedaço do tecido, ó, certo? Certo? Certo, então vamos lá. Já estou aqui com o meu ferro de passar ligado, é provável, gente, que vai balançar um pouco a mesa, tá? Desculpa aí quem tem labirintite, tá? Porque eu tô trabalhando em cima da tábua de passar, bom? Então, aqui, ó, eu vou com o meu tecido previamente engomado, totalmente seco, vou pegar meu ferro de passar quente, bem quente, e vou colocar aqui em cima, ó, e vou apertar com toda a força do meu braço de bruta e puxar até sair fora. Quando saiu fora, ele ficou assim, olha que lindo, olha esse frisado, que bonito, que bonito, bem feitinho, né? Aí vamos lá. Aí você vai colocar no finalzinho onde terminou o outro frisado e vai fazer a mesma coisa, você vai puxar como se estivesse rasgando, tá? Detalhe, o tecido, quando é engomado com cola, porque a cola branca, ela tem o PVA, né? Que é uma espécie de um plástico, e ela tem também a goma, né? Que é o polvilho, a maisena, sei lá, fécula de mandioca, algum trem ela tem pra deixar ela com aquela consistência branquinha, certo? Aí, ó, a gente fez aqui o estrisamento. Na hora que eu for fazer a aula, ó, gente, vocês vão ver eu cortar pétala por pétala desse daqui e aproveitando cada cenário, cada cenário da minha tira pra fazer uma pétala diferente, tá? Vai ser uma flor com várias pétalas diferentes. Olha aqui, ó, aqui é a tira menorzinha, né? Lembra do tecido que eu fiz, tie-dye, de rosê, com sépia, e com dourado metalizado? Então, é aquele que eu tô usando aqui agora, ó. A gente estica ele até ele virar uma tirinha fina, assim, toda frisada, ó. Tá bom? Certo? Agora, se você precisa de um frisado mais alongado, um frisado mais fininho, pra você fazer algumas folhas, alguns detalhes na sua flor, você vai ter que cortar assim, ó, em forma de losângulo, ok? Coloca aqui o ferro de passar, segura profundamente forte e puxa. Reparem que ele deu uma frisada bem, bem frisada, melhor do que a outra, certo? Ó, por causa da posição do tecido e por causa do espaço maior pra gente tá puxando a guia, puxando aqui, ó, a pontinha, tá? Aperta bem, gente, ó. Tem gente que tem problema no braço e não consegue fazer isso aqui. Aí, ó, ele vai ficar... Quando eu abrir essa folha pra cortar, vai dar uma folha de acabamento muito linda, porque olha as pontas dela como tá bonita, retorcida. Então, é isso que eu espero quando eu faço esse tipo de frisamento aqui, ó, tá? Marilene, se eu já comprar o tecido frisado? Não é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá? Fez, certo? E, gente, o tecido, ele adquire uma outra textura. Quando você frisa ele, ele fica com uma textura diferente, ele fica com uma aparência diferente. Se ele tem brilho, ele perde um pouco do brilho, ele fica mais opaco. Então, são mudanças que ocorrem no tecido com o frisamento, tá? Marilene, tecido grosso, dá pra fazer frisamento? Dá, gente, só que não fica um frisamento tão perfeito quanto esse. Esse daqui é o failete princesa, tá? Que eu comprei com a dona Fátima, tá bom? Agora, nós vamos fazer o frisamento desse outro tecido aqui, que é mais fino. Reparem, tá? Reparem. Esse daqui, na verdade, já tá frisado, ó. E eu frisei ele de uma forma que eu posso tá frisando ele e utilizando ele pra fazer uma rosa sem fazer frisamento com divisa, certo? Eu já mostro como que eu fiz ele. Mas eu quero ensinar esse daqui agora, ó. Esse tecido é bandagem de cortina com meia goma. Marilene, o que você chama de meia goma? Gente, meia goma é aquela goma que você faz pra dar só uma sustentação básica no tecido, pra facilitar o frisamento, porém, que o tecido não vai ficar duro feito uma pedra, tá? Aqui, ó, eu tô cortando. Eu nunca posso cortar a tira da mesma largura da minha pétala. Por quê, Marilene? Porque quando o tecido frisar, ele vai perder largura, certo? Ele vai perder largura e logo a largura dele não vai dar pra fazer uma pétala, certo? Certo. Tira-se essas pedaços de pano pra lá, pra gente dar continuidade aqui no nosso frisamento, beleza? Ó. Eu vou fazer uma live de montagem de várias flores com esse tecido aqui, tá? E eu vou fazer essa live às 15 horas, tá bom? Então, vocês já fiquem de olho aqui no aprendizado do frisamento, que vocês vão precisar desse vídeo aqui pra vocês fazerem o frisamento das flores que eu vou ensinar à tarde, tá? Então, ó, acho que ainda dá tempo de você frisar os seus tecidos aí, tingir, frisar, pra acompanhar a aula, assim, já terminar a aula e já botar a mão na massa enquanto tá quente, né? O negócio, né? Eu já fiz assim, já assisti vídeo de floristas, que eu deixei as pétalas todinhas já preparadas, pra na hora que ela ia montando a flor lá, eu montava junto. É lógico que eu não montava com a mesma rapidez dela, montava mais lerdinho, mas aí o que que eu fazia? Eu dava pausa no vídeo e dava sequência, ia, voltava, ia, voltava. Primeiro, eu assistia o vídeo todo da minha professora, que era a Edilene, que era pra dar aquela margem de visualização boa pra ela, né? Deixava o joinha, deixava os comentários, tudo bonitinho. Aí, depois, sim, eu ia assistindo o vídeo aos pedacinhos pra eu aprender a fazer as flores. Muitas flores que eu sei hoje, foi aprendido com ela, e muitas eu mesma fiz aquela força lá pra tá aprendendo, certo? Certo. Certo, certo, certo. Então, vamos lá. Agora, aqui, eu vou precisar de uma ferramenta. O que seria essa ferramenta? Uma chapa de inox. Essa chapa de inox, eu vou fazer a demonstração nesse pedaço de pano aqui, tá? Essa chapa de inox, eu vou fazer um... Não é frisamento, é um enrugamento, tá? Ó, você coloca o tecido em cima da chapa de ferro, joga o ferro em cima, ó, e engrunge o tecido, ó. Não puxa o tecido, tá, gente? Só roda o ferro em cima dele, assim, ó. Quando ele é um tecido grande, dá mais resultado, tá? Ó. Aí, ele fica assim, ó, todo enrugadinho, e dá pra você fazer as pétalas das rosas com ele, assim. A mesma coisa, se você tem o tecido de voal, de cortina, não, voal de cortina não, organza. Se você tem o tecido de organza, tá? Olha aqui o seu tecido de organza. Eu não sei se o ferro tá muito quente pra ele, eu vou testar. Não, não tá. Você coloca o ferro em cima do tecido de organza e faz isso, ó. Torce o ferro. Quando você torce o ferro, ele vai engrungindo o tecido, ó. Ele vai fazendo isso daqui, gente. Muda a textura do organza. E é bom pra você trabalhar flores grandes. Sabe aquelas florzonas de organza? Que você vai poder botar bastante pétala e ela vai dar um... E esse frisado vai aumentar o volume da sua pétala, ó. Esse frisado vai aumentar o volume da tua pétala. Por quê? Porque quando você coloca um monte de tecido passadinho, fininho, com as dobraduras tudo certinho, um em cima da outra, não acontece nada feijoada, né? Agora, se você coloca uma camada de pétala, um em cima da outra, sendo que uma tá bem bagunçadinha embaixo, bem frisada e a outra também, só vai aumentar o volume, certo? Olha pra você ver, ó. Vou dobrar o tecido aqui. Vou dobrar o tecido, né? Em umas quatro camadas e vou colocar aqui. Olha a altura que deu isso aqui, ó. Com quatro camadas. Deu aqui o quê? Uma altura de quatro dedos de altura. Agora, se você vai colocar quatro camadas... Vou até pegar aqui, ó. Quatro camadas de organza cristal sem frisar e sem nada. Ó. Aqui vou dobrar em quatro, tá? Vou dobrar em quatro. Em quatro partes, certo? Olha. Quatro camadas de organza sem frisar. Um dedo de altura. Quatro camadas de organza frisada. Quatro dedos de altura. Olha pra você ver. Olha a diferença da coisa, da situação. Então, assim, gente. Olha, eu vou te mostrar a textura desse tecido antes do frisamento. Ele tem essa textura, certo? Agora, quando eu faço o frisamento dele, ele muda a aparência dele. Ele cria um ambiente fosco. Ele fica fosco. E ele dá uma aparência de tecido de algodão, olha. Vocês estão sentindo a diferença? Olha isso. Ó. Olha a aparência. Tá vendo? Aqui ele fica mais transparente. Aqui ele fica mais juntinho. O frisado faz ele juntar mais. Então, ele fica mais encorpado. Em ele ficando mais encorpado, ele vai dar uma rusticidade na flor e também mais volume. Certo? Certo. Marilene, tem outro tipo de frisamento que você faz? Tem o frisamento que eu corto o tecido em quadrados também, mas eu acho que não dá muita relevância, tá? Vou fazer aqui pra vocês verem. Não é muita relevância não, tá bom? Ó. Quadrado. Isso aqui, caso você tenha os retalhos pequenos, que não dê pra você fazer uma tira comprida pra fazer o frisamento. Então, você vai frisar ele assim, certo? Ó. Fica bem frisado? Fica. Ó. Certo? Se você for fazer uma folha, você vai cortar aqui nesse corpo, ó. E tirar a folha. Se você for fazer uma pétala, você vai cortar aqui ao meio, ok? Ao meio. E fazer a retirada dessas rebarbas aqui, pra que fique igual. E fazer o arredondamento aqui. Caso você vá fazer uma pétala, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Até se você não tiver uma lamparina e você quiser fazer uma pétala frisada com a caneta, com agulha de tricô, com uma chave de fenda ou coisa parecida, você pode fazer. Porque a goma, ela vai te dar essa diretriz, tá? Tô falando com as minhas seguidoras. Ó. Exemplo. Eu coloco aqui, ó. Esse moldezinho redondo. Enrolo, tá? Quando eu enrolar, eu puxo assim, ó. Tá? Ó. Estão vendo? Enrolei, né? Enrolei. Agora, eu bloco meu dedo aqui e puxo ao contrário a pétala, olha. Olha só como ela ficou emborcada. Então, ó. Isso aqui é possível você fazer com tecido engomado e frisado. Olha isso. Olha que beleza de pétala, gente. Beleza, né? Então, tudo isso, gente, é o que vocês podem fazer. E lembrando vocês que a pétala que foi engomada com cola, ela não vai se desmanchar, tá, gente? Ela não vai se desmanchar, tá bom? Eu não gosto muito de trabalhar com... Ai, meu Deus. O que que foi? O que que foi? O Vec quer deitar. Espera. O Vec quer deitar agora. Espera. 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 Meu velhinho quer dantar, seu rabicho balançar, porque acaba de nascer. Então. Agora você precisa de algum lugar pra fazer as coisas aqui. Eu não gosto de fazer flor engomada pelo seguinte. Porque a flor engomada, ela... Ela fica sensível... Ela fica sensível ao processo de amassamento, certo? Por exemplo... Estou morrendo de dó de fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu vou fazer assim mesmo. Tá? Ó. Eu tenho essa flor aqui, ó. Ela foi engomada com engomagem básica, tá? Não foi nada aquela goma forte, nem nada. Foi bem fraquinha. Tá? E pode ser que você deite em cima de uma agulha, velho. Tá vendo? Ela tá com a engomação leve. Porém... Ó. Se eu faço isso com ela... Só porque ela tá com a engomação leve que ela voltou ao normal. Mas se ela tivesse com uma engomação daquela azul bem seca, trincando, ela não ia ficar normal, tá? Ela ia ficar toda amassada. Então, engomação leve. Pouca cola branca misturada no álcool, tá? No álcool. Na minha opinião, na minha leiga opinião, eu acho que quando você mistura o álcool na cola, você quebra um pouco o efeito da maizena, do amido de milho, sei lá o que que tem lá. A fécula de mandioca, da gelatina, sei lá o que que tem na coisa. Então, é isso, gente. Olha. Essas pétalas aqui, elas são bem bacanas pra se fazer, ó. Só que com o tempo, com o manuseio, elas vão perder essa textura dela de... Desse ponto de pétala aqui. Por isso que eu prefiro fazer a pétala com o foguinho. Quando eu faço a pétala com o foguinho, o que que acontece? O foguinho, ele derrete as bordas do tecido e ele embarca as pétalas pra baixo, já dando aquele formato, certo? Certo. Então, gente, eu vou encerrar essa aula aqui e daqui a pouco, logo mais, eu vou voltar com uma montagem de várias flores, tudo feito com essas pétalas, com esses tecidos que eu fiz o frisamento aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, me chama e pergunta, tá bom? Não deixe de deixar aquele seu joinha estralado. E se você quiser, quiser fazer, dar uma ajuda pro canal Marilene Ensina, esse é o pix do canal, tá? Se você gosta do canal do Marilene Ensina, se você gostaria de ter os conteúdos mais arrojados, as coisas assim, com plumas e paetês, porque a gente não dá conta, né, gente? Comprar tanta coisa pra trazer aula, né? Então, se você gosta do canal, se você quer receber novidades aí no canal, bora contribuir com o canal. Um real, dois real, cinco real, cinco mil reais também, fica à vontade, a gente gosta, a gente aceita, tá bom? Um centavo, não tem problema. Se eu tenho, se mil pessoas depositar um real, eu vou ter mil real, mil reais, entendeu? Se cinquenta pessoas depositar cinco reais, ó, então é isso, gente. Faz um pix aí pra ajudar o canal, se for da sua vontade, se o seu coração liberar você pra isso, tá bom? Isso as suas finanças também, é claro. Grande beijo no coração de vocês, fique com Deus.